Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF. Agora o TNF vai começar a trazer videozinhos para o canal do YouTube também. Não vai ter muito um horário específico, porque depende muito do conteúdo que a gente vai gerando das lives para poder fazer os cortes. No vídeo de hoje, galera, a gente vai trazer para vocês aí uns tots, os meus dois tots que eu abri na minha conta principal. E também teve aí mais uns inscritos do canal que a gente acabou abrindo alguns tots na conta deles também. Antes de ir com o vídeo, já sabe, se é novo, se inscreve no canal. Obrigado pelo apoio de todo mundo. Se você quiser comprar coins, a gente tem o nosso patrocinador oficial do canal, SafeCoins, o melhor lugar para você comprar suas coins. Lembrando que eles vendem coins de todas as plataformas, beleza? O link está na descrição da live. Se você quiser também, nós temos aí a parceria com a Seed Games, mano top parceiro aí que joga na conta de clientes. Se você quiser que atinja classificação top na Wikidium para vocês, aqui embaixo nós temos o grupo VIP de trade. Clica ali e manda uma mensagem para mim que eu passo para vocês conversarem com o pessoal da Seed Games, beleza, maninhos? Bora para mais um videozinho. Então, o que vai acontecer aqui, galera? Eu vou fazer um pequeno corte nesse vídeo e vocês vão ver os trechos da live, tá? Vão ver os trechos da live abrindo meus packs ou os packs do inscrito, beleza, maninhos? Tamo junto e bora para o videozinho, mano. Primeiro, galera, vamos dar uma olhadinha no time dele aqui. A imagem não está das melhores, ela demora um pouco até renderizar bem a imagem, né? Então, não vai ficar perfeito, ou demora para ficar perfeito, mas pelo menos a gente já pode ter uma ideia do time dele, né? Deu para ver que ele fez alguma modificação no elenco, que ele deve estar fazendo algum objetivo. Esse time não deve ser o titular dele, porque o João Pedro e o, talvez, depois de upado, o Martinelli vale a pena ser titular. Aliás, essa cartinha dele aqui, ele pode upar também esse lateral esquerdo, se não upor nenhum jogador no confronto, dá também para o Papa 91, né? Defesa impecável aqui, muito forte, consolidada. Agora sim, melhorei a imagem, ó. Cara, um belo time, mano. Dá para melhorar mais esse time aqui. Com o que tu tem, já dá para deixar ele melhor ainda, né? Ah, aqui ele começou os bons lá, hein? O Eusebio é titular, provavelmente, desse time, porque ainda é muito bom. Cara, um belo time, mano. Parabéns, time forte, hein? Esse é só o objetivo, beleza. Vamos lá para os packs, então? Lembrando que o TNF vai abrir só os packs top que ele tiver, se ele tiver algum aqui, né? Vamos dar uma olhadinha os packs que ele tem aqui. Depois, o que eu vou fazer, galera? Olha, tem dois garantia tots. Depois eu pego essas imagens da live e eu acabo fazendo um corte. E boto no TikTok ou no YouTube, enfim, vou ver como é que eu vou fazer, tá? A gente gerar bastante desses tots, talvez eu coloque no YouTube, se não... É... Beleza, William? O time principal, vamos ver depois, vai mostrar na outra conta. Ó, vamos lá, galera. Vamos abrir, então, o primeiro tots dele aqui. Os dois falam que pode ser qualquer um, né? Mas eu vi muita gente abrindo, dizendo que veio o plus normal, né? Veio o live, né? Precisa dar a massa apertada. Vamos ver, maninhos. Boa sorte, mano. Que isso, mano? Do Congo? Ó, é o Banza, né? Eu acho que é o Banza, né? É, então tá certo. Veio os tots de agora, né? Tots plus veio, né? O Banza veio pra ele. Não é uma carta sinistra, mas com o caçador dá pra brincar até, né? Vamos partir pra próxima? Isso se ele não tiver repetido também, né? Não tem, beleza. Nessa conta é o primeiro tots que tu tira. Boa. Bora, galerinha. Mais um. Vamos ver. Vamos aí. Caprichei. Ih, azul. Ah, não é possível. Mano do céu, cara. Qual a chance disso acontecer, mano? Os dois pés que vêm o mesmo cara, mano. Pô, a IEI é muito sem vergonha, cara. É manipuladora demais. Não é possível, cara. Que eles façam um troço desse. Nossa senhora, mano. Eu já tô imaginando a hora que eu abri o que eu tenho, né? Que eu tenho um pra abrir também, né? Bela dupla de zaga. Rafa Marques é um bom zagueiro, mano. Rafa Marques e o Rien Capié. Lateral esquerda, bom pastor. É muito top. O Muki ali, ele apostou num cara muito bom também. Tril de meio campo fortíssimo. Se eu não me engano, acho que eu tenho um goleço que é 91, cara. É muita boa, cara. Bem equilibrado. Kaká, droga, o bugador da bola aérea, né? Tô teu fã, você merece. Tamo junto, maninho. Tá muito bom o áudio sem ruídos, Rogério. Então, cara, eu consegui pelo PC, né? Pelo PC é melhor do que pelo videogame, né? Se eu só vou abrir o pack hoje, não. Fica na live que o TNF hoje, se não chover muito forte, galera. Não ficar caindo raio aqui. Eu ainda olho o time de vocês, tá? Segura aí que não é só... Não precisa ser do Play 4 ou Play 5, não, tá? Quem mandou lá pro Instagram, depois o TNF dá uma olhadinha. A gente bate um papo. Vamos fazer uma live bacana. Eu não tenho pressa de encerrar a live hoje. A gente batendo mais de 20 pessoas, o TNF vai ficando aqui, tá? A gente vai fazendo um pouco maior a live. Porque eu sempre faço uma hora, a gente faz um pouquinho mais, né? TNF vai monstro, sensacional. Roberto Carlos, é que a Bom Pastor é mais alta que ele, né? Mas eu não sei se eu não ficaria com ele de titular, sinceramente. E a Salva no lugar do Goretzka. Talvez ele colocou por causa do Rincapier, né? Ou então no lugar do Merino, né? Mas enfim, gosto cada time, cada um tem seu gosto no time. Não é que aquilo que eu falo tem que ser lei, não. Eu jogaria, pelo menos, né? O resto do time tá bacana. Eu acho que ficaria por aí do jeito que tá mesmo, né? Amanhã eu assino com o Prime. Brigadão, pessoal. Quem puder dar o Sambia aí ajuda demais, maninhos. Obrigado de coração. Tá testando o Merino? Boa. O Merino pode subir também, né? Acho que ele é live, né? É, ele pode acabar subindo de over. Vamos ver aqui. Vamos na loja. Ele tem dois aqui também. É, a japonesa joga muito a Salva, né? Joga pra caramba. Garantia do Tots. Vamos lá? Bom, primeiro, Tomás, que não vem repetido pelo menos, né, cara? Pelo amor de Deus. E não vem a do Congo. Pelo amor de Deus, gente. Ah, ainda bem que é inglês. Zagueiro? Quem que é isso? Uma jogadora do Arsenal, deve ser. Não, pode ser o Ben White. O Ben White é lateral. Nossa, é o Ben White. Pô, vamos lá, galera. Tudo bem que não é os melhores jogadores, mas pelo menos está saindo de evento. Realmente aí prometeu, pagou, né? Porque são as cartinhas novas, né? Titular do DME, é verdade. Fala, TNF. Aqui vem alguns, mas não tão bons. Bom, em Concú e o Alisson são muito bons, mano. Just e o Musleta? Nem sei o que é. O Musleiro, o goleiro. Com as duas da Liga Portuguesa, primeiro bom, não vem. É, da primeira é difícil de vir, né, galera? Enfim, vamos para o próximo. O importante é não ser repetido aqui, William. Não ser repetido já é uma grande coisa. Depois, galera, TNF vai, quando acabar a live, TNF vai fazer os cortezinhos, vai colocar no TikTok. Nós vamos colocar no Instagram. Onde der, eu vou colocar esses cortes aqui, tá? Fala, Alexandre. Como é que está, maninho? Tudo bem? Eu uso no PicPlayer e no Pack de 2,81. Está compensando ficar no 22 no Squadman. Quantos pontos em 22? Cara, normalmente até o 3 está valendo a pena, mano. Eu só não sei aonde que é o melhor, o quanto precisa de pontuação, porque antes era diferente, né? Essa semana eu não sei quanto que vai bater, galera. Só sábado, bem tarde, para a gente ficar sabendo. Ai, vamos ver os caras que ficam apertando Start, amiguinho. Vamos e aí, vamos e aí. Ah, não é possível que vai ser... Ai, goleiro. Nossa, quem que é isso aqui, mano? Uma jogadora? Nossa senhora, é a Kittin? Olha, já começou um time feminino aqui, já dá para montar... Já tem a goleira e a zagueira, já. Eu quero ver a altura dessa jogadora, mano. Vamos ver a altura dela? Dependendo da altura até dá para jogar. A gente desfaz do jogador, mas... Com 1,67m no gol... Pô, aí ele está de sacanagem, mano. Eu sabia que isso não ia dar certo e... Ah, não, Iezinha. Ah, por favor, Iezinha. Vamos lá. X da massa. É, Totes! É o Cristiano Ronaldo. Meu Deus, quem é? O Rubem Dias? Ah, está brincando comigo. Eu nem sabia que tinha um Tote. Ah, vai tomar banho aí. Eu nem sabia que tinha um Tote do Rubem Dias. Não tinha, não tinha. Por isso que eu não sabia. Não tinha mesmo? Ah, não, velho. Tirei a goleira de 1,5m? Não é possível, cara. Ah, bom. Tiramos dois Totes. Já tiramos aquela zica que não saía Totes, né? Enquanto vocês ficam olhando essa maravilha... 1,5m de altura, né, mano? Deixa o TNF atualizar aqui no nosso... Na nossa imagem aqui, que nós tiramos mais um Totes, né, mano? Por aqui. Exatamente. Vamos botar o número 2 aqui, ó. Dois Totezinhos até o momento. Ou momentos da Totez pode ser também, tá? Então você já sabe onde ver no início das lives do TNF ou o vídeo, aonde que tá aparecendo os Totes que a gente tirou e a quantidade. E toda semana eu vou mudando, tá? Toda semana a gente muda. Aí, galera. É a Kitchen. Pô, olhei em português. Totes, eu pensei. É o Rubem Dias, né, cara? Mas eu nem lembrei que ele não tava saindo, né, mano? Que baita baita desgraçada. Alisson Greenwood. Charles White. Meu Deus. Curte o... Tiro tudo isso, cara. É que tu tava guardando os packs justamente pra... Mas até que o pack não foi mal, sabe? 187, 188, 189, 191. Pô, isso aqui ajuda pra botar no DM do Álvares, né? O problema foi o Grilich aqui que tá nos atrapalhando. Maldito Grilich. Quais que eu tirei? O Stupinhan e uma jogadora goleira que eu nem lembro o nome dela. Kitchen, acho que é. Ah, por favor, Eizinha. Nossa garantia Totez. Vamos, Eizinha. Tem que ser agora. Meu Deus. Não, eu já tenho ele. Não, não. Não, meu Deus. Ai, como ela é cruel pra gente, mano. Tanto cara pra sair, vai sair logo que eu já tenho, cara. Nem tem muito Totez. Ah, não é possível, cara. Eu sou muito azarado. Nossa Senhora. O cara não é tão ruim, mano. Mas... Pra trás esquerda a gente já tem bastante também. O problema todo foi ser repetido, né, mano? Ai, eu tô muito azarado, mano. Tá maluco. Se eu soubesse que ia ser repetido, tinha aberto na outra semana, então. Foi o ano passado, né? Então, pessoal. Chegamos no final do nosso Pack Open. Todos os dias o TNF vai trazer os cortezinhos da live. Vai colocar aqui. Vai fazer também os cortezinhos pra colocar esses mesmos cortes, tanto no Instagram como no TikTok. A gente vai gerar bastante conteúdo a partir de agora, né? E se você é novo, já sabe. Se inscreve no canal. Se você joga no Play 4, Play 5 e quiser abrir os packs, aparece nas nossas lives que a gente tá sempre abrindo o pack da galera ao vivo. Beleza, Maninhos? Tamo junto. Não esquece de deixar um joinha pra ajudar o TNF. Um abração e até o próximo vídeo, Maninhos. Fui! Um abração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!